Eu fui até surpreendida pela minha mãe, porque se fosse por mim, acredito que nem teria feito. Eu já vai fazer um ano que eu estava atrás, para ver se eu conseguia cirurgia, procurei os meios que eu tinha para poder e não obtive sucesso. Pediram que eu procurasse a defensoria, fui, procurei a defensoria, só que como estava demorando muito, já tinha muito tempo e eu já tinha feito a troca do duplo J que eu estava usando, ia fazer três vezes já que eu tinha feito a troca e ele pode ser usado apenas três meses e eu já tinha cinco meses que eu estava usando. Então, devido a isso, já estava um processo de uma infecção já, muito forte. E aí, a minha mãe me surpreendeu e fazendo a rifa, todo mundo ajudou, todo mundo... Uniram forças, na verdade, né? E aí foi onde a gente conseguiu fazer, hoje eu já fiz, já consegui a cirurgia da retirada da pedra dos rins, que no caso ela estava colada no canal e não saía. E eu fiz vários processos, fiz o processo da quebra, para tentar quebrar a pedra nos rins e não teve sucesso. Foi virando uma bola de neve, aí há quase um ano, eu correndo atrás, eu tentando não conseguir, graças a Deus e minha mãe e todo mundo que colaborou, eu consegui fazer. Bom, e agora eu deixo o espaço aberto para você agradecer, então, aí toda a população do município e todo mundo que contribuiu com essa rifa. Então, gente, eu quero agradecer todo mundo, eu fiquei muito feliz em saber as pessoas que a gente pode contar, as pessoas que abraçou a causa, na verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe o que eu passei e eu quero dizer que eu estou muito grata e que podem sempre contar comigo.